Olá meus amores, aqui é Valentina dos Santos, bem vindos de novo no meu canal. Desta vez vou fazer um tutorial em português para agradar os people que falam português. Por que que é esse tema? Cô de rosa, o cô de rosa porque já faz um ano que trabalhamos na NYX e isso é a cor oficial do logo da NYX. Espero que vocês vão gostar desse tutorial, todinho feito para vocês. Então olham até no fim porque eu tenho surpresa. E não se esqueçam de subscrever no meu canal porque eu ainda tenho muitas surpresas que vêm aí para as pessoas que falam português. Decidi de fazer as sobrancelhas fora da câmera. Eu acho que vocês já viram tantos vídeos sobre as sobrancelhas. Depois de utilizar uma pré-base vamos bem espalhar toda a vista e depois com um pó branco de definição vamos matificar a pré-base. História de fazer uma bela definição. Com o meu pó de iluminador vou iluminar embaixo das sobrancelhas. Sem mais tardar vamos pegar um pincel para esfumar para fazer as vistas. Essa é a parte mais importante na maquiagem. Se saberes bem esfumar tenho a certeza absoluta 100% que a vossa maquiagem estará bem realizada. Então nunca esfumamos o suficiente. Faz até achares que é suficiente para ti. Agora com a minha sombra preferida da Inglot eu vou estumpar. História de fazer uma melhor definição. Com o meu pincel preferido da marca. Não vou mentir. Esse pincel custa sim um pouquinho caro. Mas o trabalho que ele faz até esquece o preço. Então com esse pincel vamos fazer um coat crease. O coat crease tem que se fazer devagar levemente. E fazer muito bem o desenho. Porque se não fizeres bem e devagar. Quer dizer que quando você estumpar com uma sombra. Vai se ver que tem uma falha. Então faz com todo carinho. Porque isso é delicado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou utilizar uma pré-base para o rosto. A pré-base serve que a maquiagem demora mais tempo, isso protege a sua pele contra tudo que é maquiagem e também como eu tenho uma pele oleosa, isso ajuda que não brilhe do rosto. Como eu disse no título, eu vou fazer uma maquiagem sem utilizar base, mas vou mostrar que não é sempre preciso utilizar base para fazer uma boa maquiagem, eu vou utilizar um corretor, o corretor tem que ser dois tons mais claros que a sua pele ou caso utilizares uma base, então o corretor tem que ser dois tons mais claros que a sua base que utilizar. Então vamos esfumar muito bem esse corretor, fazer que tudo fique bem. E agora como o pó preferido da L'Oréal Mercier, vou utilizar para matificar todo o corretor como eu tinha. Antes de aplicar os brilhos, então estou a meter uma cola para o brilho. Por que estou a meter essa cola? Essa cola vai me ajudar que o brilho não caia no meu rosto e que fique preso até eu decidir que o brilho não caia no meu rosto. Então vamos fazer um corretor. E esse pó, olha, já não largo para nada. Esse pó é uma magia, é enorme, é tão lindo, faz uma finição. Olha, me aconselham todos de tentar experimentar muito bem esse pó, porque eu amo. Faz uma finição que vocês nem podem entender. É só vocês verem o vídeo. O que vocês acham? Vão concordar comigo? Como tenho uma pele oleosa, então prefiro utilizar pó no meu rosto para fazer o contorno. O pó tem que ser dois tons mais escuro que a sua pele. Então é saber fazer bem a finição, demarcação e bem estampar tudo. Para que a pessoa não dê conta onde você começasse e terminasse. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho na maquiagem que o iluminador foi uma das melhores coisas que inventaram. O iluminador ilumina o seu rosto, sim. Mas as pessoas têm que saber escolher o iluminador adequado para o seu tom de pele. Se é um pouquinho escurinha, assim como eu, então utiliza um iluminador como o meu. Se é um pouquinho mais mulata ou mais clara, então vai mais no iluminador dourado. Ou então se é branca, então utiliza um iluminador que vai mais para o cinzento. Isso vai te meter mais linda, mais sexy. Eu estou apaixonada por esse olho. Esse olho é um olho hidratante para os lábios. Ele hidrata mesmo tempo meus lábios e mete meus lábios no valor. Isso não posso mentir que eu AMO essa parte na minha maquiagem. Posso a vida lhe meter todos os dias e nunca fico farta. Eu acho uma das melhores coisas que eu fiz é de cortar meu cabelo. Porque já não gasto mais dinheiro com frutalese. Nada disso. Agora cabelo natural. Mulher africana, melhor coisa. Não vou vos mentir. Foi um pouco difícil para mim de fazer esse vídeo em português. Desculpa por todos os erros. Mas se gostaram, partilham com os amigos. Likem o vídeo. E não se esqueçam de subscrever-se no meu canal. Para poder ver os outros vídeos que eu vou fazer. Espero que gostaram. Então eu vou te dizer um beijo beijo de que Valentina dos Santos. E hoje em dia, então, fomos fãs nosso anoche. C'est por isso o maquiagem rol. E, francamente, não podemos dar um novo, hein? Não. Não podemos dar um novo, hein? Não. Não. Mulho, ele me encoa na minha vídeo? Ele fez meu blog. É, cara. Ahahah... É, eu faí um ano... Você vai ver do que não? Um ano, baby! É. Ó, tá, tá, tá. Ó, tá! Ó, tá, tá, tá! Ó, tá, tá. Ó, tá. Ó, tá, 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 tá. Ó, tá, tá, tá.